Música Eles são a sensação da Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Os nossos vizinhos sul-americanos vieram em peso para pintar de vermelho, azul e branco a capital do Mato Grosso, que recebe o primeiro jogo da seleção chilena no Mundial. São cerca de 20 mil deles e muitos atravessaram milhares de quilômetros de carro, vários países para chegar até aqui. E nem as altas temperaturas parecem incomodar os chilenos, como o Sérgio, que viajou quase 5 mil quilômetros para chegar até aqui. E qual que é a expectativa aí para acompanhar a Roja na Copa do Mundo? Bom, para nós, a expectativa geral é, bueno, venemos com, digamos, o alma bem alta com a nossa seleção. Então, pensamos que é uma das seleções melhores neste Mundial do Brasil e pensamos que vamos estar dentro dos melhores. Ojalá seja uma final com o Brasil. Obrigado, Sérgio, pela entrevista. E bom, só lembrando que o Chile ainda joga no Rio de Janeiro e em São Paulo, então ainda tem muita estrada pela frente. João Pedro Neto na Copa das Copas. O Wilson Making Você Odeco 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 Obrigado.